Pai é preso após condenação por estupro da própria filha. Polícia Rodoviária Federal vai utilizar vídeo monitoramento para fiscalizar rodovias da Paraíba. A ESA emite alerta para chuvas moderadas em boa parte do estado. E ainda tudo sobre o último momento junino da temporada 2024. Hoje é sexta-feira, 5 de julho de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que um homem foi preso, acusado de estuprar a própria filha. Na época do crime, a criança tinha apenas 11 anos de idade. Mais uma prisão realizada pela equipe de policiais civis da Delegacia de Conceição. A equipe prendeu um indivíduo de 49 anos de idade, condenado em sentença penal definitiva. No ano de 2018, este indivíduo praticou crime de estupro de vulnerável através de atos libidinosos praticados contra sua própria filha, que naquele ano tinha apenas 11 anos de idade. Um fato lastimável, abobinável, repugnável. Um pai que tem obrigação moral de proteger sua filha, de educar, de encaminhar, de defendê-la, de lhe dar segurança. Não, no entanto, ele prefere praticar um crime repugnável, abobinável, como já disse. Pois bem, ele agora foi preso, condenado definitivamente. Olha, a gente mostra agora que foi sepultado na tarde de hoje o corpo da jovem que morreu em um acidente entre as cidades de Puxinanã e Montadas. Esse acidente aconteceu na madrugada de ontem e 10 pessoas ficaram feridas. Maísa Souza Nascimento morava no bairro Beija-Flor, em Puxinanã. Ela completaria 20 anos de idade no próximo dia 30. Ela era filha de Maria Aparecida e de Souza Silva. A jovem era mãe de uma menina de 4 anos. Na quarta-feira, Maísa e a irmã, Mayara do Nascimento, de 16 anos, foram à Esperança para a festa de São João. Ontem pela manhã, o carro em que elas voltavam se envolveu numa colisão com um caminhão caçamba e outro carro de passeio. Maísa foi a vítima fatal e a irmã foi internada no Hospital de Trauma com outras 9 pessoas feridas no mesmo acidente. Tanto Maísa quanto a irmã foram à Esperança numa van e voltaram de carona no Fiat Palio, onde estavam outras 4 pessoas. Eu não posso falar nem criticar nada. Foi elas que quiseram vir com ele, sabia que ele estava bebendo, porque poderia ter vindo na van, que foram, que foi o combinado. Elas vindo na van e vindo na van, né? Se elas tivessem vindo na van, nada disso tinha acontecido, infelizmente. E a outra jovem, filha? Está no trauma. Ela quebrou o feno, o cotovelo e está no trauma. Graças a Deus, ela está viva, pelo poder de Deus, né? Porque ela poderia ter morrido. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal vai utilizar vídeo monitoramento para fiscalizar as rodovias que cortam a Paraíba. Renato Diniz vai explicar pra gente como é que vai funcionar esse serviço. Vídeo monitoramento das rodovias federais na Paraíba. O que vem a ser essa novidade, que já é empregada em muitas rodovias federais do país e passará a ser utilizada na Paraíba? Essa nova tecnologia que a polícia está aderindo agora é para ajudar na fiscalização das rodovias federais no Estado. A gente viu que nos últimos dias a quantidade de acidentes vem aumentando por conta de infrações que são cometidas. Imprudências dos condutores. Então, a polícia, aderindo a essa tecnologia, vai ter um maior monitoramento dessas rodovias. Vai verificar o que está acontecendo. O que é que está levando a tantos acidentes e tantas infrações naquele local. E o que muda para o condutor de veículos? O condutor, quando chega numa via que ela é sinalizada com placas dizendo que aquela via é monitorada por câmeras, ele vai ter mais cuidado. Ele sabe que tem alguém ali verificando as manobras que ele realiza e as infrações, né? Porque sendo verificadas essas infrações mesmo por câmeras, ele vai ser autuado. Está entendendo? Existe uma resolução do CONTRAN de 2022 que autoriza os agentes e a PRF, STTP, CEMOB a realizar essas infrações. De maneira mais direta, o condutor que cometer infração vai ter uma câmera focando ele em locais estratégicos. Aqui a gente tem um local aqui que é a Alça Sudoeste. São 10 quilômetros que naqueles 10 quilômetros é 50% dos acidentes que nós temos aqui na regional. Então a gente vai verificar o que está acontecendo. É, não só para multar, mas também para melhorar uma sinalização, melhorar uma iluminação no local. Assim, melhorar a situação do trânsito naquela localidade. E na verdade tudo isso é feito por causa da imprudência, seria mais ou menos isso? Isso. Na maioria das vezes a imprudência, né? A gente acha que 90%, pelos estudos que a gente faz, 90% dos acidentes são causados por imprudências dos condutores. Olha, a gente muda de assunto para trazer uma informação preocupante sobre a dengue. Nove mortes foram registradas até agora pela doença. Então é preciso mais do que nunca prevenção. Até o momento a Paraíba teve nove mortes por dengue confirmadas. Ou seja, nesses primeiros seis meses de 2024, nós tivemos nove mortes. E a preocupação é porque em todo o ano de 2023, nós tivemos seis mortes. Ou seja, em apenas seis meses, nós já passamos desse número. Em relação à chikungunya, foram cinco mortes confirmadas. E nós temos quatro mortes ainda por suspeitas de arbovirose sendo investigadas aqui no nosso estado. Os números em relação a casos registrados também são bem altos. Olha, nós temos 11.044 casos registrados de dengue. E no ano de 2023, foram 7.222. Ou seja, nós também passamos o ano de 2023, perdão, esse número total. Vale salientar que a gente está falando de apenas seis meses. Ou seja, são 11.000 casos em seis meses comparado a 7.200 em todo o ano passado. E a AESA emitiu um aviso de meteorologia avisando que nas próximas 36 horas pode haver chuvas moderadas em boa parte do estado. Quem vai explicar isso pra gente é a meteorologista da AESA, Marli Bandeira. Pois é, tem aviso de chuva, principalmente na faixa litorânea aqui do nosso estado, nas próximas horas. Na verdade, até amanhã, sábado. Mas quem vai trazer as informações desse aviso é Marli Bandeira, meteorologista aqui da AESA. Marli, chuvas, como é que elas vão acontecer nessa faixa litorânea? E ela pode se estender para algumas outras regiões? Bom dia. Bom dia, isso. A AESA emitiu hoje esse aviso meteorológico informando acerca dessas chuvas de fraca a moderada, principalmente nessa faixa leste, agreste, brejo e litoral. E por vezes fortes, principalmente na faixa litorânea do estado, na madrugada. Na faixa do agreste poderão ocorrer amanhã alguns eventos mais significativos. E aí, Marli, você falou que a madrugada vai ser aí onde a gente vai ter um maior número, um volume maior de chuva. A gente pode ter, por exemplo, na capital, algum problema relacionado a essa chuva mais forte? Isso. Existe, sim, essa possibilidade, principalmente na madrugada, né, desses eventos mais significativos, né, de chuvas por vezes fortes nessa faixa litorânea. E aí, Campina Grande, você falou que pode se estender aqui para a área do agreste. Campina Grande está nessa área que pode ser atingida ou realmente mais no sul do agreste? Isso. É a nossa parte mais sul do agreste, também naquela região ali de Arueiras, pode ocorrer eventos significativos, né, no dia de amanhã. E a temperatura? A gente sabe quando a chuva chega, tende a cair um pouco mais. Como é que fica a temperatura aí esse fim de semana? Isso. Nós já estamos na estação de inverno, né, que são as temperaturas mais baixas. E quando chove, realmente, principalmente aqui em Campina Grande, né, esse friozinho ocorre, principalmente na madrugada. Então, existe, sim, perspectiva de precipitação, desculpa, temperaturas bem mais baixas, principalmente na madrugada na região do Cariri, na região do Brejo e do agreste, que é onde Campina Grande se encontra. Cariri é esse que sempre surpreende, né, Marli, com temperaturas bem baixas. E isso, essa semana mesmo, dia 30 de junho, foi a menor temperatura, né, na madrugada, que foi 12,1 ali em Monteiro. Então, assim, normalmente nessa época do ano, nessa época de inverno, né, Monteiro realmente surpreende com essas temperaturas bem baixas na madrugada. Até agosto a gente vai nessa pisadinha, como você viu? Isso, até agosto vamos sentir esse frio, né, principalmente com temperaturas mais baixas, principalmente na madrugada. Pois é, minha gente, com o fim, né, da festa lá no Parque do Povo, a população que perdeu alguma coisa durante o São João, deve procurar os serviços achados e perdidos no terminal da integração. Lá se encontram documentos, chaves, de tudo um pouco. É, tem muita documentação, muito título de leitor, muitas chaves, muita CNH, RG, espero que o ouvinte, que esteja nos ouvindo, nos vendo, venha até aqui o integração e procure seu objeto, seus documentos, que é de importância, né, a burocracia é tão grande para tirar outro, óculos de grau também, infantil, adulto, tem tudo aqui. Agora, Mari, como é que as pessoas fazem para poder retirar esses objetos? Tem que apresentar documento, qual é o horário de funcionamento, quais os dias da semana? Certo, é importante que tragam documentação com foto e se dirija até o integração, sentido centro da cidade, na plataforma 04, às 7h30 até às 17h da tarde, de segunda a sexta. Quanto tempo a pessoa tem para vir fazer o resgate do item perdido? Há uns três meses. No máximo três meses. Se for, por exemplo, chave, objetos que dêem para ser doados, isso vai para uma doação? O que é que vocês fazem com esses objetos que os donos não vêm buscar? Certo. A gente guarda na Secretaria de Assistência Social, que é a SEMAS, tem uma sede para guardar todo esse material. Muito bem, só reforçando, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h da tarde. Isso aí, às 17h da tarde. Aqui no Terminal de Integração? Isso aí. E aí, festa animada! E para você que continua celebrando o São João com a gente, deixa eu te fazer uma pergunta. E se seu cheiro fizesse uma festa? Uma festa assim, onde quer que você vá espalhando alegria e energia? É exatamente isso que os cheiros de Natura fazem. Botam todo mundo para dançar, porque são uma festa para os sentidos. É isso aí, pessoal. É cheiro de tudo que temos de mais bonito e especial. Cheiro de essencial, de humor, de luna, de caiaque, cheiro que fica na pele e marca a presença. Cheiro da marca líder em perfumaria no Nordeste. Faça a festa no São João da Natura e faça a festa bem aí também no seu sofá, acessando o site ou o app. A seguir, a Agenda Cultural para o final de semana e ainda tudo sobre o último momento junino da temporada 2024. E olha só, gente, em celebração ao Dia Nacional dos Bombeiros, crianças e adolescentes atendidas pela LBV, a Legião da Boa Vontade, participaram de uma ação onde puderam conhecer o trabalho desses profissionais que salvam vidas. Olhos atentos para aprender um pouco sobre o trabalho dos bombeiros, os heróis da vida real. Bombeiros só apagam fogo? Não! Também só apagam pessoas! Salam pessoas! Salam vidas! Foi assim durante toda essa quinta-feira na Legião da Boa Vontade. A ação faz parte das comemorações do Dia Nacional do Bombeiro, celebrado no último dia 2 de julho. Estamos na semana de comemoração do dia 2, dia 2 que a gente comemora o Dia Nacional de Bombeiros Militares aqui. Então a gente veio até aqui, viemos de manhã também, viemos agora à tarde, para demonstrar e falar um pouco para as duas turmas aqui no LBV, para as crianças, sobre nossa vivência, fazer com que elas manuseiem alguns dos nossos equipamentos e também para estreitar esses laços com toda a comunidade, né? Para que eles entendam o nosso trabalho, para que eles conheçam também. Muitos não conheciam nenhum número que ligava para solicitar o bombeiro. Então nós viemos para conversar, estreitar e ensinar. Depois de escutar as explicações e fazer perguntas sobre o dia a dia da profissão, os atendidos foram para o pátio externo e puderam experimentar na prática como usar uma mangueira em casos de incêndio. Aprendi um pouco também, umas dúvidas que eu tinha. Eu perguntei a ele, ele tirou minhas dúvidas, foi bem legal. Foi diferente? Foi. Quando eu cresci, eu quero ser bombeiro, do ambiente deles, para salvar muita vida. Principalmente salvar a vida de gato e de cachorros. E o que você achou mais interessante? É, acho mais interessante os incêndios. Os incêndios? E salvar as pessoas que estão ali no incêndio? É, salvar, mais ou menos, essas escadas que eles dizem que tem, que é alta, para salvar as crianças que é lá no topo. Para o gestor da LBV, a iniciativa tem a importância de estimular sonhos nas crianças e adolescentes da instituição. Além de ser uma visita diferente, um momento de vivência diferente, proporciona para eles também uma explanação dos seus sonhos. Além de que também faz com que eles compreendam, de melhor forma, sobre a importância desses profissionais na sociedade. Além de alavancar os sonhos, né? A gente viu aqui que muitos deles também já explanaram aqui a vontade em ser bombeiros, seguir a carreira. Então, isso também ajuda muito na potencialização dos sonhos. E a gente fala agora de esportes, porque Jonatas Venâncio está chegando com todas as informações sobre a rodada desse final de semana para os paraibanos. Fim de semana marcado por futebol aqui em Campina Grande. O time do 13 entra em campo no próximo domingo contra o Maracanã do Ceará, jogo às 4 horas da tarde no estádio Amigão pela Série D. E o time do Galo entra em campo tranquilo, suave. Isso porque conseguiu a classificação antecipada para o mata-mata, mesmo perdendo a última partida para o Iguatu. Isso graças ao Souza. Aí, o seu rival, digamos assim, o time do Souza venceu o Santa Cruz. E com isso, chegou à quinta colocação no grupo A3 com 14 pontos. Mas como faltam três rodadas para o fim da primeira fase, o time do Souza, na verdade, só chega aos 23 pontos, favorecendo aí o 13, que é líder do grupo A3 com 24. Não tem mais chances aí, então, de sair do G4. E aí, o Galo, já classificado, joga no próximo domingo contra o Maracanã. O treinador Vaguinho Dias deve continuar rotacionando o elenco como já vinha fazendo nas últimas partidas. Tem a volta do lateral direito, o Lucas Mota, que cumpriu suspensão na partida contra o Iguatu. Deve ter a volta também de Thiago Alagoano e o Wallace Pernambucano, que foram poupados na partida passada por indicação do Departamento Médico. Mas, infelizmente, o treinador Vaguinho Dias não vai poder contar com o atacante Jefinho, que foi expulso na partida contra o Iguatu. E também tem a dúvida sobre o zagueiro Nailor, que saiu na última partida com o Câmbulas. E já é dúvida para a partida do próximo domingo. O Departamento Médico vai ver se libera ou não o atleta, justamente também para poupar esse cansaço físico. A diretoria do Galo divulgou os preços dos ingressos que já estão sendo vendidos, viu? Para quem for ao estádio Amigão e for para a arquibancada geral, vai ter que pagar R$ 50,00 na inteira, R$ 25,00 na meia e R$ 30,00 no ingresso social. Para quem for para a arquibancada Sombra ou arquibancada principal, vai ter que pagar R$ 80,00 na inteira, R$ 40,00 na meia e R$ 50,00 no ingresso social, mesmo valor para os visitantes que forem ao estádio Amigão. Para quem for para as cadeiras, vai ter que pagar R$ 160,00 na inteira, R$ 80,00 na meia e R$ 100,00 no ingresso social. Lembrando que esse ingresso social é o valor do ingresso mais um quilo de alimento. E é hora agora da gente se programar para o final de semana com a nossa Agenda Cultural. Lá no Laranja Mecânica, quem vai comandar a festa nesta sexta-feira é Renan Jack. Outra opção é curtir em dose dupla com Sandro Paulino e Abel Medeiros, lá no Varandinha Bar. Gosta de um pagodinho? Então o seu destino é o Container Grill, para curtir Juninho e Lipe. O Sabadão em Campina Grande promete, viu? Banda Adeusa e Forró Lampejo vão fazer a festa lá no Salumbar. Vai ser imperdível. Já no Boteco Seu Luiz, quem vai colocar a energia da galera lá em cima é Messias Melo e Michel Barca. E não para por aí. Domingo também é dia de curtir muito. Oito horas de um pagodinho de respeito lá no Hora Extra, com Messias Melo, Deixinhoff, De Bobeira e Lipe. Já no Banana Beer, tem o Domingão Delas, com Nicásio Brasil e Flávia Rocha. Na terra do maior São João do mundo, ainda tem o quê? Forró para curtir muito. A Vila Sítio São João recebe Dorje Valdantas, Santana, Forró D2 e Fabiano Guimarães. E amanhã, sábado, a partir do meio-dia, nós temos o último momento juninho da temporada 2024. Dona Jafarra e Capilé sobem ao palco lá no quadrilhódromo. E a gente mostra toda a expectativa para essa última edição. Pois é, estou aqui no quadrilhódromo, onde a gente faz a nossa despedida no momento juninho. O décimo programa acontece aqui amanhã. O Parque do Povo já começou a ser desmontado desde a segunda-feira, o encerramento maior São João do mundo. Por conta dessa questão de segurança, tem muito material sendo desmontado lá. A gente vai realizar a nossa festa aqui, nossa festa de despedida. Que, como você disse, vai contar com Donas da Farra, Deanzinho e Capilé, o Rei da Alegria. E eu estou aqui já para comunicar aos forzeiros que vão participar com a gente em relação à entrada aqui da área. O Parque Valdo Cruz também está fechado para passar por manutenção. Deve abrir aí, a gente já noticiou isso, inclusive, nos próximos 15 dias, duas semanas por aí. O pessoal ainda está desmontando algumas estruturas aqui dentro. Mas essa área do quadrilhódromo já está liberada para a gente forrosar aqui amanhã, sabadão. E, ó, a entrada vai ser justamente ali naquele portão que fica, né? Vocês estão vendo o Hospital da Clipse bem atrás ali. Então, a entrada que fica por trás do Teatro Municipal e por trás da Clipse. O pessoal vai chegar aqui, vai apresentar a sua pulseira e entrar para forrosar com a gente nessa programação super bacana de encerramento. Encerramento do Momento Junino, que já vai deixando saudade, tenho certeza disso. Se você for roseiro, lembra que a gente, a partir de 11h45, já está ao vivo no nosso canal no YouTube. Então, você já pode começar a forrosar por lá. E, a partir do meio-dia, a gente entra ao vivo no canal 9.1, telinha da TV Borborema, com muito forró, muita alegria, com o Donas da Farra, Deanzinho e Capilé, o Rei da Alegria, que esse ano, sempre participa, né, Capilé, aqui com a gente. E esse ano vai estar nesse encerramento aqui do Momento Junino, nessa edição 2024. Eita, que vai deixar saudades, né? E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você, na segunda, bom final de semana. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui.